Vamos juntos resolver outro probleminha que envolve fração? Isso mesmo, ó, a Célia pediu um quarto de quilograma de presunto. Quantos gramas de presunto ela comprou? Bom, sabendo que um quilo, né, tem mil gramas, então eu vou descobrir um quarto, tá? Um quarto de mil gramas, tá bom? Que equivale a um quilograma, tá bom? Quando eu vou descobrir uma fração de um número inteiro, vou multiplicar a fração por esse número inteiro, ó. Então, uma vezes mil, mil. E embaixo, que quando não tem nada também vale um, quatro vezes um, quatro. E mil dividido por quatro, dividir mil em quatro partes, fica duzentos e cinquenta pra cada, não é? Como eu queria em gramas, ó, em gramas. Então, duzentos e cinquenta gramas. Por isso que às vezes a gente também fala ali, Ah, e compra lá um quarto de café. Um quarto de café equivale o quê? Duzentos e cinquenta gramas. Por quê? Um quarto de mil gramas equivale a duzentos e cinquenta gramas. Ó, racinho, né? Beijos e até a próxima!